Olá pessoal, vou ensinar vocês a estarem fazendo Danonim caseiro e natural. Danonim a gente sabe que é a marca, mas ficou muito popular aqui no Brasil e a gente chama por esse nome. Mas nada mais é do que aqueles iogurtes pequenininhos que vem naquele potinho vermelho, cheio de corante, cheio de açúcar e que a mídia aí coloca como se fosse algo bom para os nossos filhos. Esse aqui não tem nada de corante, não tem nada de espessante, ele é 100% natural. O corante que a gente vai utilizar, ele é natural também. Eu já contei que eu tive intoxicação química por provar um Danonim desse para dar a minha filha. Se você não assistiu, clica aqui. Essa receita vai render 16 potinhos de 100 gramas, o custo total foi de R$17,00. Então cada potinho vai sair a R$1,05. Quando a gente compra lá no supermercado, vem só 320 gramas naquela bandeja. E aqui em torno de R$6,00 é aqueles mais baratinhos. Então cada 320 gramas do nosso vai sair a R$3,20. Ou seja, vai sair praticamente metade do preço lá do supermercado e a gente vai estar ganhando em saúde também. Vou colocar aqui embaixo um artigo falando sobre os Danonim industrializados, a composição deles. Então vamos à receita. Então nós vamos precisar de dois pacotinhos de gelatina sem sabor, de 24 gramas cada. Meia xícara de leite bem quente, quase fervendo. Uma xícara de leite bem gelado. Leite de caixinha não, leite integral, aquele de preferência direto da roça, direto da vaca. Se não tiver, pode ser aquele de saquinho. Mas dê preferência para aquele que é direto da vaca, que você encontra na feira. Ou aquele tio que passa na rua, no carro do som, oferecendo leite direto da roça. Vamos precisar também de uma xícara de geléia de morango. Geléia de morango caseira, que eu ensinei a fazer. É só clicar aqui para você aprender. E vamos precisar também de um corante natural. Eu escolhi a beterraba em pó. Eu paguei R$9,00 por 150 gramas de beterraba em pó. Eu fiz os cálculos e o que a gente vai utilizar, que é uma colherzinha só de chá, o cálculo saiu o custo de R$0,15. Talvez você vai olhar R$9,00, poxa, muito caro. Mas aí você vai usar outras vezes. E pelo meu cálculo, tem 2,5 gramas de chá. Já saiu por R$0,15. Então vale a pena, porque você pode estar utilizando para outras coisas. Nós vamos utilizar também 800 gramas de iogurte grego caseiro, que eu também ensinei a fazer. É só clicar aqui para você estar assistindo e aprender. Então são apenas esses ingredientes. Eu vou ensinar agora você a preparar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é derreter essa gelatina naquela meia xícara de leite bem quente. Pronto, a gelatina já derreteu. Agora eu vou pegar essa xícara de leite gelado. Vou colocar no meu liquidificador. Vou adicionar a nossa geléia, a nossa gelatina e a nossa colherzinha de chá da beterraba em pó. Prontinho. Agora eu vou passar ele na peneira para tirar todos os carocinhos das sementes de morango, porque normalmente a criança não gosta de sentir a textura do carocinho. Se sentir a textura do carocinho já vai ver que não é igual do supermercado que eu vou estar passando na peneira. Sobre a beterraba, pessoal, não vai alterar o sabor, porque a geléia que eu fiz, ela está bem forte. Vai alterar a cor, mas não vai alterar o sabor. Agora é só a gente misturar o iogurte grego com o que a gente bateu e já coou. Se você achar necessário, você pode estar colocando mais açúcar também. Como minha filha gosta muito de mel, eu acredito que ela vai achar que está um pouco sem doce e vai querer adoçar com o mel. Se você quiser também estar batendo esse aquele liquidificador, você pode estar batendo também para ele ficar mais homogêneo. Agora é só enchendo os potinhos. Se a criança gosta de geléia, você pode estar colocando um pouquinho no fundo também, que fica uma delícia. Agora eu vou botar para gelar e assim que estiver pronto eu mostro para vocês. Esse aqui é com a geléia embaixo, esse aqui é o sem geléia. Então eu vou mostrar a consistência. Como eu utilizei dois pacotinhos de gelatina, ele ficou com a consistência mais durinha, ó. Desse jeito aqui, não sei se vai focar. Se você quiser ele mais cremoso, você bate mais tempo no liquidificador e coloca só um pacotinho de gelatina. Agora é a melhor parte, é hora de provar. Sabe aquele gosto de iogurte de verdade? É isso aqui, gente. E a geléia no fundo? Quem não gosta de geléia de morango? É isso aí, compartilha com a sua amiga, com a sua tia, com a sua vizinha. Tenho certeza que elas vão gostar da receita, porque elas vão economizar. E também elas vão ver que os filhos vão amar, porque é bem parecido mesmo com o industrializado. além dessa geléia embaixo que muita criança gosta. Se inscreva no canal e clica no sininho para você receber todos os vídeos. Um beijo, tchau!